Fala galera e aí beleza? Eu sou Leandro Ferreira, artista plástico aqui de Bauru e eu tô aqui hoje para mostrar para vocês o boneco Tsanza. Tsanza é um ritual dos índios rívoros do Equador que eles encolhiam a cabeça dos inimigos e viravam troféu. Então um dia me deu na minha cabeça de fazer o boneco, a cabeça, para ser o medalhão da minha bruxa que ia olhar para os lados a cabeça, ia dar um tremido e tal. Aí eu vi que aquilo ia atrapalhar o movimento que a bruxa faz, Madame Salem, tem aí nos meus vídeos. Então eu resolvi fazer o boneco inteiro e virou esse bichinho aqui. Eu tô gravando com o celular, mas eu vou mostrar mais detalhes dele. Eu estou no trabalho. O Tsanza é um boneco eletrônico, automático, funciona com bateria de 12 volts, volts. Ele tá sentadinho aqui. Ou fonte, que é o caso que tá acontecendo aqui. Eu tô alimentando ele por fonte 12 volts. Ele tem um pentagrama na testa. Esse pentagrama ele tá captando energia positiva na forma que ele tá, foi colocado na testa. Então ele não significa bafomete. Ele tá captando energia positiva. Isso é simbologia, gente. E ele é um boneco feito em fibra de vidro. O ritual dos índios, eles amarravam a boca dos inimigos e costuravam os olhos. Só que como eu queria que os olhos se mexesse, eu não quis. Deixa eu ver que a luz tá acesa. Mas ele tem veia nos olhos e o olhar é real. E então eu não amarrei o olho, porque eu queria que ele olhasse. Bom, vamos lá. Ele age de uma forma temporizada. Foi toda a parte eletrônica dele foi feita tudo à mão. Não tem arduino. É eletrônica antiga, entendeu? Hoje tem o arduino que você programa e tal, mas o Santos foi feito da maneira antiga. Tudo temporizado, ó. O olhar dele temporizado. A acendida no olho dele é temporizada. O pentagrama é temporizado. Tudo isso foi o que eu fiz. A mecânica dos olhos, a mecânica da cabeça, toda a eletrônica eu desenvolvi peça por peça, soldando coisinha por coisinha. Não foi rápido pra fazer, porque são meses e trabalhando nos temporizadores, nos reguladores de tensão. Porque ele trabalha com várias tensões. A partir do 12V, ele transforma pra 7V, pra 6,44V. Então, cada coisa, ó, ele dá uma tremida. Não sei se dá pra vocês verem, mas ele treme temporizadamente. Ó, ele tá tremendo agora. Ó, ele vai, ele para, ó, a veinha no olho. Ó, o olhar dele é temporizado. Tanto o movimento de pescoço, quanto o movimento do olhar e a piscada do olhar também. Então, o tempo que dá pra ficar vermelho, ó. Eu liguei a lanterna aqui do celular pra vocês poderem ver mais a cor dele. As mãos, ó, como que é. Ainda não coloquei unha, porque eu ainda achei que, assim, tá legal. Fibra de vidro, tá? Ó, as marcas da mão, né? Boneco de santa. E ele ainda, ele ainda ligado num cabo P2P, que tá ligado no meu computador. Que também está ligado aqui numa música que o YouTube autoriza. O som dele é muito mais alto do que isso, só que eu não vou poder, porque já são quase duas horas da madrugada. Né? Então, como é o único tempo que eu tive pra fazer o vídeo, não vou aumentar o som, porque senão os vizinhos vão chamar a polícia aqui no meu serviço. Mas, ó, toca a música. Então, com isso, eu posso colocar... Eu posso ligar o meu celular nele e ele ficar tocando música o dia inteiro. Então, foram feitos reguladores de tensão, foram feitos temporizadores cíclicos, pra que fosse tudo temporizado ciclicamente. A cada cinco segundos, ele move para um lado, move para o outro, a cabeça. Então, ele move reto, move para o lado e move para lá. E o olho também, reto, os lados e vai. Ciclicamente. Então, quer dizer, é um ciclo que ele faz. Então, é um ciclo, o temporizador cíclico. Eu vou desligar o som aqui, pra gente poder trocar umas ideias, que eu vou abaixar mais. As costas dele estão abertas. Então, ó, baixei o som. Ó, ele tem três figurinos. Entendeu? Ele usa três tipos de roupa. Essa aqui é a roupa jeans dele. Mas ele tem outras de frio. Ele tem vários figurinos. Três figurinos, né? Não é vários, são três. E tudo comprado em loja, ó, tênis rim, tudo. Todos os bonecos meus, as roupas são compradas em lojas, tá? E quando não, é mandado fazer, dependendo do personagem. Então, vocês estão vendo aí, ó, que ele, de forma cíclica, ele faz o movimento do pescoço, o movimento dos olhos, né? E o temporizador, ó, tá vendo? O pentagrama acende, em várias cores. Era pra mim ter mostrado bem antes, mas, entendeu? Ele tá aberto, gente, ó. Ele tá aberto aqui, que eu deixei aberto. Ele é um robô, na verdade. Ele é um boneco robô automático. Funciona de forma automática e ciclicamente funcionando, né? Porque ele é um ciclo, ele não para. Ele continua fazendo o ciclo. Ó, mexe a cabeça pra esquerda. Para no meio, mexe pra direita. É... Mexe o olho pra esquerda, mexe pra direita, para no meio. É um ciclo que vai se repetindo. E esses temporizadores cíclicos fui eu que desenvolvi. Porque eu tive muita queima de pecinha, muita coisa aí. Até que ele chegasse nesse nível aqui. Nível hard. Funcionando dessa forma. Tem a tampa ali atrás, ó. Eu não fechei porque eu tô mexendo na eletrônica dele. E até mostrei um pedaço da eletrônica dele no outro vídeo. Agora vocês estão vendo ele, como ele funciona. Né? Como ele funciona totalmente. E faz tempo que eu queria mostrar, mas eu nunca tive tempo. Então hoje eu resolvi trazer. É... Ele tem veias, mas é aqui o... A lanterna tá ligada, deixa eu ver se eu desligo. Pra vocês poderem ver as veias do olhinho dele. Tá vendo? As veinhas do olho dele. Boneco Tsanzá. Na verdade era só a cabeça que eu tinha que fazer. Mas acabei resolvendo fazer o boneco inteiro, entendeu? É um ser humano encolhido. Eu vou acender a lanterna de novo. Ó. Os detalhes da boca roxa. Né? Mas como funciona isso no escuro? Vamos ver agora. Eu vou apagar a luz. Aqui. Vamos ver como é que ele funciona, gente. No escuro, ó. Agora não tá escuro aqui. É um bichinho aqui que ele gostou da luz do celular. Deixa eu ver se eu pego a posição. Porque dá pra ver a boca dele acender. Os ouvidos também são vazados. Então quer dizer. Olha lá. Viu? Eu vou apagar a lanterna agora. Pra ele ficar só. Vocês vão ver que... Vocês vão ver que... Olha o pentagrama. Acendendo no escuro. E o olho e a boca. Vocês vão ver que acende. Olha lá. Formando esse desenho lindo. Entendeu? Deixa eu seguir a cabeça dele. Deixa eu seguir a cabeça dele pra vocês verem. Viu? Ahá. Zanza. Oh boneco. Automático. Ele funciona de forma automática. Na verdade ele é um otomoto, né? Olha o pentagrama, gente. Doideiro, hein? Deixa eu seguir a musiquinha baixo nele. Porque senão o pessoal vai chamar a polícia aqui pra mim. Então... Mas já deu pra vocês saberem que tem som, né? Ó. Agora ele tá paradinho. Olha lá. Dá aquela piscada. Né? Então vamos lá. Acendendo a lanterna de novo. Lanterna acesa não dá pra ver ele piscando, né? É. Mas ó. Esse carinha aqui. Zanza. Ó o boneco, ó. Dentro da orelha dele também tem o furo. Então quer dizer, acende também. Deixei as costas dele abertas. Tem uma aranhada de fio ali que ainda precisa alocar lá dentro ainda e fazer os slots. Né? Que não é o slot dos Goni, mas é o slot que eu... Que eu tenho que fazer lá dentro dele pra colocar os reguladores tudo em... Em locais separados dentro do corpo dele pra não correr o risco de curta. Então... Eu abri ele e deixei. Ele funcionou pra eu poder mostrar pra vocês. Boneco de Zanza. Vou erguer um pouquinho o som aqui, ó. Notebook. Então é isso, gente, ó. Sansa. Cabeça dele é do tamanho de uma mão, ó. Treme a cabeça. Temporizadamente. 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 Temporizivamente. O seu изменê. Entendeu? Olha o corpo dele ó. Aquele esponete e tal. Aquele pé. Tá aí! Por isso que eu falo Nunca diga que você não consegue Alguma coisa que é impossível Porque eu fiz ele fazer Todos esses movimentos aí Entendeu? Eu acredito no impossível Gente Um abraço pra todo mundo Obrigado por ter assistido o vídeo Agora vocês conheceram meu coleguinho de Santos Funcionando aqui Tocando música E quiser encomendar bonecos Entra em contato comigo E aí nós faz aí o boneco Lembrando que não é barato Esse é um boneco automático Então esse é meu Ele faz parte da minha coleção E as pessoas acham Baixar o som de novo Porque não dá Aí as pessoas acham que é fácil Que é barato Mas eu investi um dinheirão Pra fazer esse bichinho aqui E fazer tudo isso que vocês estão vendo Parece simples, né? Mas não é não Tem uma eletrônica aí Dentro dele aí Que foi feita Cada pecinha Cada pecinha Por pecinha Cada temporizador Cada Regulador de voltagem Tudo Entendeu? Essa música é autorizada Pelo YouTube Então quero ver se eles vão deixar O monetizar ou não O que eles vão alegrar agora? Boneco Tzantza Ritual dos índios rívares, gente Muita gente falou pra mim Que não tinha necessidade do pentagrama Mas o boneco é meu Eu coloco o que eu quero, né? Coloquei o pentagrama Porque ele é muito feio Ele é um boneco feio Então eu falei Ah, meu Tem que ter alguma coisa Pra captar energia positiva, né? Porque a história dele Não é muito bonita, né, gente? Vocês estão vendo aí Que é uma cabeça encolhida De um ser humano Os índios faziam isso E eles usavam as cabeças encolhidas Como troféu Quem quiser pesquisar no Google Pra eu saber mais a fundo Tá? Então eu tive uma pesquisa Em cima disso Em cima do rosto Que eu queria fazer E tal E deu isso aí Né? O pentagrama Então tá captando Energia do céu Se eu tivesse invertido Ele seria bafomente Que ia tá Captando energia negativa Né? Então não era esse O meu propósito Eu coloquei o pentagrama Na posição Que capta Energia positiva Tem tudo isso aí Acho que já expliquei O pentagrama, né? Tênisinho do bicho Ele tem Vários figurinos É como se fosse um filho Então é isso aí Obrigado Deixa seu like no vídeo Se inscreve no meu canal Tá bom? E até a próxima Se Deus quiser Sucesso, gente Sucesso